Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e nós estamos no Camping Municipal aqui no Chuaia. A primeira noite que a gente chegou aqui, a gente dormiu no estacionamento lá no centro, bem pertinho do mercado. E aí depois a gente veio aqui para esse Camping Municipal que é gratuito. E a gente tá com companhia. Estamos com o Turning Life e com o Vale Liberdade. Vem cá, Mário e o Matheus. O Matheus tá lá fazendo a manutenção da combinha, né, Matheus? Ei! Só não mostra o que ele tá fazendo, senão a galera vai cair de pau em cima de mim. Não vou mostrar, louco. Vou mostrar porque merece ser mostrado. Essa aqui é a vida glamurosa que tá na estrada, né, a manutenção do dia a dia. Olha, amor. Ele tá limpando o motor, cara. Ele tá limpando o motor. Não, mas o Léo tá brincando com essa parada aí, porque ontem ele foi lá me mostrar o motor lá, tá bem mais organizado que esse. Ô, louco. Ô, louco. A organização ele quis dizer de espaço, o espaço lá tá mais otimizado. Mas ele tá limpando o motor inteiro, cara. Pô, tá limpinho, cara. É que o problema que eu tenho aqui tá bem pior do que pode imaginar. É, galera. Não tem como. Vou ter que limpar o meu motor. Depois dessa aí, vou ter que limpar. Fazer uma caminhadinha? Bora conhecer um pouco o camping aqui. Bora fazer uma caminhada. Deixa eu só dar um oi pros vizinhos aqui, ó. Tem mais um vizinho. Olha esse visual que lindo do nosso quintal. Riozinho passando aqui no fundo. Bruna gritando também. A gente solta cachorro aqui só pra latir na orelha da galera. É isso. Galera trabalhando e a Bruna gritando. Eu tô fazendo a ui. Era pra eu tá trabalhando, mas tô só aqui, ó. Cestou, gente. Errada não tá. Alguém tá trampando ali, né, Gabi? Fala aí. Alguém tem que trabalhar. Tem que trampar. Mas trampar com essa vista é fácil, né? Gente, ó. Cara, olha a vista do escritório dos caras. Esses dois aqui mandam muito bem no Instagram, cara. Dá uma conferida lá com os Reels dele. É massa. Manda mesmo. Valeu, galera. Vamos juntos. Vocês também tem canal no YouTube, né? Tem. Pode dar uma conferida no canal do YouTube aí. O Turn Life também tem Instagram e YouTube. A gente vai deixar aí na descrição. Hoje a gente vai dar uma caminhadinha aí. Não vou nem trancar a casa. Boa, aproveita que hoje a gente já tá rindo. Tá mesmo, né? Tá bonito. Hoje tá da hora. Tá lindo. Olha que céuzão bonito. Precisamos marcar uma trilha juntos, hein? É, eles aqui são o nosso guia. Tem uns guias de martial, de coisa de gelo pra todo lado aí. Vamos atrás do glacéu. Não tô nem pesquisando. Porque a Domi é a Fit, né? A Domi é... Corre 45 quilômetros por dia, então... Ela é o exemplo pra todos nós que ninguém segue. Ela já conheceu o Shua inteiro já. Imagina eu que sou casado com ela. A pressão é forte. Bora dar uma caminhada. Gente, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. A Luna já tá lá já com a galera correndo. A Luna já tá lá. Passou uma galera, ela foi junto. Porque ela é assim, ela é dada. Olha lá, ó. Olha ele. Bom, Matheusinho, nós vamos dar uma caminhada por aí, viu? Alô, até mais. Bora, doidona. Bora, doidona. O que você foi seguir na galera, maluca? Olha só. Meu Deus. Cara, olha que lindo essa paisagem, velho. Meu, demais, né? Olha esse riozinho, amor. Já vim pulando umas trutinhas aí, mas você já sabe, né? Eu acho melhor a gente parar de falar de peixe, de pesca. É pra cá. Ó. Senão ela vai embora. Fala tranquilo. A gente vai pra lá ou não vamos pra lá? Não, vamos na trilhazinha beirando ali, ó. Ah. Que eu já fui caminhando sozinho pro lado de lá, com a Luna, pra ver como que era a curvinha do rio. Aí eu vi que tem uma trilhazinha do outro lado. Aí realmente eu vi umas pocinhas de água lá que dá pra brincar com a cavalinha pequenininha. Vamos dar uma conferida lá. É. Ó, o camping aqui parece que tá lotado, mas na verdade onde tá esse telhado azul aqui, olha lá um trenzinho, né? É ali, ó. É a saída do trem delfim do mundo. Aqui é o passeio turístico bem conhecido aqui no Chuaia, que é um trenzinho que dá um passeio acho que de umas duas, três horas. E a gente vai ir caminhando agora pela beiradinha do trilho, pra ver também como que é esse caminho aí. E o camping aqui é enorme, parece que é só esse pedaço aqui, mas pra lá tem muito, muito espaço. E aí é uma pena que a gente não tá podendo fazer um churrasquinho aqui no Chuaia, tá totalmente proibido qualquer tipo de fogo, até os churrascos. Ih, amor, ela não passa aqui. Ela não consegue passar aqui. Vamos, fi, a gente já sabe que você buga nas pontes já. Vamos, nossa. E aí é proibido qualquer tipo de fogo aqui, então churrasquinho no Chuaia não vai rolar por causa das queimadas que teve aqui, né amor, que foi tipo muito, muito grande. Tipo assim, pelo conversando com o Gabi e a Domi ali, eles falaram que a maior queimada que já teve aqui, eu acho que foi sete hectares, se eu não me engano, e essa última agora já foi dezenove, mano. Muita coisa, né? Luana! Ai, tem criança lá, vai. Aqui, bora! Aqui! Bora! Gente, não pode ver bola e criança. Bora, bora, bora! Quem vai guiar nós na trilha? Vai? Vamos, vamos, minha guia, vamos! Eu queria falar que quem tem muita vontade de fazer é um que sai de Curitiba, vai pra Morretes, e esse daí falaram que é sensacional, cara. E que a paisagem é linda, né? Só tem uma coisa que eu não tô me conformando com o trem aqui. É, ele não tem... Gente, a buzina dele, a buzina do trem parece uma flauta. É, exatamente. Não parece, eu quero muito que ele toque essa buzina aí pra vocês escutarem. Não parece uma buzina de trem emocionante. Eu amo o trem, eu acho a coisa mais linda. Mas esse aqui dá pra ver que ele é um trem bem montadinho, sabe? E é uma buzina de flauta. Nossa, a guia tá meio empolgada, hein? Já foi muito pra frente. Não tô nem vendo, né? Tem a nossa vizinhança aí, ó. Olha aqui, ó, Morretes. Olha a nossa rio, né? Que privilégio esse rolê, né? Eu tô vendo o seu paro ali na frente com a porta virada pro rio, cara. Imagina pescar na sala de casa. É, sim. Coitado. Morretes, você tem que pescar, cara. Não, mas eu tô indo aqui pra esse lado aqui pra ver se eu pego a minha varinhazinha pequenininha de lambari pra brincar um pouco. Eu tô muito ansiosa pra fazer a trilha pro glaciar, que vocês não têm ideia. Porque é o único lugar que eu vou conseguir ver gelo, gente. É no glaciar. Eu tô muito ansiosa. É que não dá pra ver daqui, mas no meio daquele vale lá tem um. É, no meio tem um. Pelação de gelo. Mas eu queria fazer aqui, é o glaciar Martial, né? Martial, é. Quero muito fazer. E vamos fazer assim. Eu falei pro Léo, a gente não vai embora do Chuaia, tem que fazer pelo menos uma trilha. E eu já mapeei umas três. Tem, é, tem muita trilha aqui. Tem gente hoje que vai cair cansadona aqui em casa, hein? Correndo um lado pro outro. O trem não tá passando, mas... É, o trilho aqui perto, né? Luna. A mãe preocupada. Luna. A mãe pega. A mãe coruja. Sai, sai do trilho. Passar. Toma cagada, hein? Toma, filha. Essa parte daqui é um camping pago. Onde a gente tá ali é o municipal que é gratuito. Olha que bonitinho. Que potrinho lindo, né? Não, bonito. É, tá desbarrancadão mesmo. Mas é aqui que eu tinha visto que tava pulando uns peixinhos. Nossa, ó. Esses camados são bonitos. São bem tratados, né? Tá comendo, são sedosos. Mas aqui, ó. Eu vi que aqui tava pulando aqui. Porque o rio inteiro, ele é bem rasinho. E aqui ele forma uma poça fundona. Aí eu vi que aqui fica uns peixinhos. Fica sempre pulando no final da tarde. Ah, e aqui dá pra ficar de boa brincando com uma varinha. A criança, ela vai pular no rio. Ela vai pular no rio. Aí ela vai pular as crianças, ela vai querer ir lá pulando. E o melhor das crianças. Luna. Isso aconteceu ontem. Olha, tá prenha. Além de ter um filhão lindo ali, ó. Tá gordona de tá prenha. Tá prenha? O louco, olha o tamanho dessa barriga, mãe. Vai ter que ir atrás dela, ela não vai voltar. Ah, ela viu bola lá do outro lado. Nossa. Do jeito que ela tá ali, ó, olhando a bola, pode chamar, pode fazer o que for. Ela não vem. Só pegando no colo. Pode ir, ó. O Léo tá chamando, chamando, ela não tá nem aí. Só pegando ela. Nunca vi tão viciada em bola assim. Gente do céu. Ô, doidona. É a única forma que eu perco a autonomia total com ela é bola, cara. Sim, sim. Ei, bora, bora. Vamos caminhar. Ela é extremamente obediente e educada, mas se tem bola, acabou. Escutou um poque de bola. Aí ninguém manda em nada, porque quem manda nela é a bola. Ei, senhora. Senhora. Tá tudo bem, viu, galerinha? Nós só vamos passar, tá? Luna, não vai pastorar ninguém, vem. Aqui. Eles tão de boa, cara. Deixa eles. Vamos? É uma coiçada só. Aqui, sai do trilho. Só que ela tem medo. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Bora, filho. Pode ir, pode ir. Eles não vão fazer nada aqui, ó. E aí, galera? Desculpa atrapalhar aí, Ju. Vocês são lindão demais, hein? Caramba, velho. Que cavalo lindo. É um mais bonito que o outro. Nossa, mas eles são muito bonitos. É um mais lindo que o outro, né? Olha, tem mais pra lá. Bora, filha. Pode vir pra esse lado. Vem, aqui. Isso. Aqui. Ela vê trilho, ó. Você vê que ela vê que tá marcadinha. Ela vai embora. Falo pra você. A gente não contrata a guia porque a gente tem a melhor guia de todos. Só não pode ter bola. Se a trilha é de 5 quilômetros, a gente faria 15 com ela. Imagina tudo isso aqui branco. Não dá pra imaginar isso aqui no inverno coberto de neve, cara. Tudo branco. Tudo branco. A gente conseguiu ver um pouco das montanhas lá no alto, lá branquinha. Mas, meu, não dá pra imaginar tudo isso aqui, assim. E aqui, ó. Hoje tá 16 graus. E eu tô no look BR aqui, ó. Bermudona e chinelo. Nossa, agora tá batendo o vento. Passa o gelado aqui, hein? Bate na cara o vento gelado. É, gatinha. Realmente é um visual de filme, mano. Pô. Que incrível. A gente tá pegando água do rio pra usar na Kombi. Pra cozinhar, pra tudo. Vai por aqui? Amor, na verdade pode ser pra todo lado, ó. Aí, ó. Passa por aqui, vai pra lá. Tem trilha lá. Tem trilha em tudo. Mas, ó como é rasinho, ó. Tem trilha. É muito rasinho. Ai, se tivesse calor, né? Ah, você veio de tênis, né? Eu vi. Ah, senão eu ia falar pra gente pra atravessar ali, ó. Vira frio. Quer que eu carrego você no colo? Não. Ok, porque a trilha continua lá. Então, vou continuar por aqui, ó. Ela continua pra esse lado. Fih, é pra esse lado aqui. Vem. Bora? Vem, ó. Aqui, ó. Pra esse lado aqui, ó. Vamos? Olha isso. Eu tô só de olho no mais pocinho aqui, ó. E olha aqui também, ó. Eita, mas ó como desbarranca. Por cima de novo? É, por cima. Ei, por cima, vem. Quem fala que essa doguinha já vai fazer nove anos, né? Vem cá, com um coisinho, tá? Aqui. Vem cá. Pisou em alguma coisinha? Certeza. Ela, aqui tem muito mais bolinha que fica grudando, tipo carrapicho. Só que é muito maior. Só que é grandona. E aí, toda hora gruda nela. Deita aqui pro pai. Machucou? É um espinhozinho, meu. Cadê? Aqui. É um espinhozinho, filho. Vai lá. Agora é isso mesmo. Ai, Deus. Cara, que rio bonito, né? Ô, que paisagem surreal. Meu Deus. Bonito demais. Meu, aqui tem muita trilha. A gente até se perde em qual escolher. Fora do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio, daí a gente vai conhecer, ó. Só o morrinho. Saudades de trem, gatinha? Eu gosto de trem. A gente morava perto da linha do trem na nossa cidade lá. Daí todo dia, todo dia. Faltava um ou outro só. Aí praticamente todo dia a gente ia caminhar. Uns oito quilômetros, né? Dava quatro pra ir, quatro pra voltar na linha do trem. Aí tinha dia que tinha que esperar o trem passar, porque chegava numa ponte que não tinha espaço. Ou era você ou era o trem. Então quando a gente ouvia, a gente tinha que esperar. E aí, Fih, era uma eternidade. Porque o trem é muito grande. E aí tu ficava lá esperando o trem passar. E se por uma aventura ele acaba passando e você estivesse lá, nossa, você tem que parar aqui. O negócio passava, nossa, dá até uma aflição. Eu nunca tinha falado espanhol na vida, nunca fiz nenhuma aula, nunca tive nenhum contato direto assim com espanhol. Aqui tá sendo a primeira vez. Pô, por pouco tempo que a gente tá aqui, eu acredito que eu já dei uma boa evoluída. Já tá mandando bem. Eu fico com um pouco de receio, então eu tô indo mais devagar. Olha o tamanho que é isso aqui, é um rapichão. Ela também não é muito fã de ponte, né? Cara, o trem deve ser bem menor do que o que eu imagino até ele tá vendo de longe. O tamanho desse trilho aí? Ó, vamos só até aquela pracinha lá que é a primeira parada do trem. Aí depois a gente já volta pra casa que tá na hora de a gente fazer um ranguinho gostoso. Hoje o rangu é por minha conta. Abrir uma pizzaria na Kombi lá. Vamos fazer uma pizza de rúcula com tomate seco e carne. Será que é uma carinha? Ah, tá vindo da frente. Luna! Da frente? Aqui! Bora! Tá vindo da frente, mano. Como? Tá vindo da frente. E agora? Será que é aqui ou lá embaixo? É embaixo. É embaixo? É embaixo. Vem cá e vê. É, então, acho que ele vai puxar alguma coisa no trilho pra mudar, quer ver? É, é isso mesmo. Ah, mudou o trilho. Como se você fosse... Não, eu quero que vocês vejam a flauta. Vem cá. Aqui, ó. Calma. Calma. Não se mexe. Não, calma. Senão o pai vai ficar... Vai ficar espetado junto com você. Aí. É muito esse pinhozinho, né? Amor, acho que vocês vão ficar parados aí mesmo, cara. É. Vamos lá caminhadinha até lá na estaçãozinha ali? Aí a gente já volta. Ah, aqui são as fotos, hein. Amor, é só aqui. Ah, tem uma cascata lá. Vamos lá ver. Dez minutos? Bora. Vamos conhecer essa cascatinha aí, daí a gente já volta. Nível superior, nível inferior. Ah, aqui, aí embaixo. É, a nossa guia escolheu aí, então vamos ver. Passa ou não passa? Vamos? Bora? Aqui, ó. Não, 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 não. Aí, não. Aqui, ó. Vem, filho. Bora. Vem, pode vir. Vamos? Aê. Meu Deus do céu. Do nada, ela começou a perder a coragem. Incrível. Olha o trenzinho. Vamos que o pai tá com você, vem. Ó, tô do seu lado, vamos. Aê. Passinho por passinho. E aí, depois de senhora começou a ficar medrosa. Agora tá cheio, né? Agora tá cheio. Agora a galera para aqui atrás, pelo que eu vi, pra comprar as fotos que foram feitas no trem. Aí para pra subir lá no mirante. Uma caminhadinha assim, agora, antes do almoço e outra no finalzinho da tarde, tá, pô. Show. Tá lendo demais. A gente tá numa meta aí de manter, pelo menos, o que a OMS pede, né? Oito mil passos por dia. Esses daqui deu quatro mil passos. O meu deu três mil passos. É, o meu deu mais, amor, que eu fiquei... Eu saí da Kombi mais cedo. Daí eu fiquei andando lá, daí eu fui no riozinho. Aí fiquei conversando com eles, fui e voltei. A hora que o Léo sai da Kombi é a hora que eu arrumo a casa. Bom, vamos voltar para o outro lado do rio, então. Que lado? Do lado de cima. A gente vai dar do lado do campo. O Léo e as manias dele de fazer caminho diferente. Ah, pô, tô aqui pra conhecer. E eu querendo ir pelo mesmo caminho. Eu já pensei assim, vai que a gente muda o caminho e aí não dá pra chegar. Gente, a K é muito isso, cara. Muito isso. Eu sou de fazer assim, pô, já conheço aqui, eu quero ir para o outro lado. Quero ver como é que é. Não, eu já conheço aqui, então eu vou aqui. A K é a garantia da parada. A gente veio pela beirada de lá, né? Como a gente passou na pontezinha ali e passou por cima do rio. E tem a trilha aqui do morro, vamos voltar pelo morrinho. A gente vai se perder. Vai não. Quando a gente fala que a gente é um equilíbrio, é isso aí, é verdade. A K é um extremo, eu sou o outro. Então a gente tenta chegar no equilíbrio. Aí no final tem sempre um. Eu avisei. Geralmente o meu. A minha adinha deu um calor, já estamos tirando a roupa mais de frio aqui. Só que o vento está gelado. Esse é o perigo, né? Está com o corpo bem quente. Mas estava quente aqui embaixo. Estamos indo, filha. Paramos só para tirar a roupa. Passou ali, foi todo o caminho ali. Olha o morrinho que eu falei que dava para ir pelo outro lado. O objetivo é chegar no camping. Essa fria tem que dar lá. Se tiver que voltar um pouco, já não deu certo. Ué? Se tiver que passar no meio do riozinho ali, já deu certo. Já não deu certo. É um louco. Porque não tem que passar por dentro do rio. Então, carrega você se precisar. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai precisar. Na minha cabeça, o Ushuaia inteiro, era isso aqui, entendeu? Era isso, né? Eu não imaginava que ia ter aquela cidade imensa ali no começo. Cidade grande, totalmente estruturada. Tem três hipermercados. Tem tudo, cara. Shopping. Shopping. Shopping grandão. Bem massa. A gente fugiu do shopping, né? Está com saudade de ir no shopping, amor? Ah, eu queria ir no shopping. Só para ver. O papai vai fazer os nossos passeios onde fazia, né? Sei lá, vai que tem um trenzinho gostoso para comer na praça de alimentação. Por isso que a galera acha que a gente é mineiro. Tem um trenzinho gostoso. Está aí um negócio que, tipo, eu vou no shopping. Não para ver vitrine, para comprar roupa. Eu vou no shopping, gente, para ir na praça de alimentação. Era fazer uma pizzinha com rúcula tomate seco e uma carninha que a gente comprou, né? A gente tinha que hidratar, mas eu não sabia que levava uma hora depois de ferver a água. Esse papai vai ficar sem tomate seco. Vou deixar para a próxima receita. Eu vou fazer um petisquinho aqui para a gente dar uma beliscada enquanto eu faço. Que delícia. Porque a gata está morrendo de fome, né, gatinha? Nossa, sim. Olha, esse aqui pode pegar, minha vida. Delícia. Delícia, amor. Nossa, esses queijinhos daqui são muito gostosos. A bancada está muito bagunçada. Boa, chefe. Boa, louco, chefe. Desculpa aí, chefe. Mas o resultado final vai ficar bom, chefe. Quero só ver. Quero comer comida boa, com tempero, com sabor. Com tempero. Olha, cara, da última vez que a gente brincou isso, não deu certo, não? Ai, que jodiação. Logo depois dessa brincadeira eu quase morri. Não. Meu Deus, gente. Literalmente eu quase morri. Nossa, não gosto nem de lembrar. O desespero que eu fiquei e não podia nem mostrar que eu estava desesperada. Olha a carninha que bonita. E olha como ela, tipo, você só passa a faca, não precisa nem de esforço nenhum. Ela é muito macia. Vou roubar uma aqui, tá? Você faz assim, quando eu estou cozinhando, você rouba tudo. Rouba, né? Não está nem para falar que não. Nossa, que linda que ficou. Pode comer, Zanino. Valeu. Então é assim que a gente vai encerrar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.